Um conselho que ele deu a todos nós para que não sejamos levados pelas provocações que serão muitas, que é exatamente a suspeição de que o governo quer que crie um clima de instabilidade para que possa estar depois decretando um estado de sítio, inclusive para não haver eleições. Então tudo isso é suspeição, mas que tem certo raciocínio isso aí, tem certa razão. Por exemplo, agora, para que essa decretação de emergência para se dar o auxílio Brasil? Não há necessidade disso.